Olá, converseiros! Voltamos aqui com mais um vídeo da Constituição de Roraima. Dessa vez eu peguei tópico por tópico, vai cair no seu digital sobre a Constituição de Roraima e peguei algumas questões de cada tópico e coloquei aqui no vídeo. Então, esse vídeo vem um pouquinho maior do que o anterior, porque tem todos os tópicos da Constituição de Roraima. Se você quer mais vídeos como esse, inscreva-se no canal, porque aqui tem mapas mentais, tem questões comentadas. Eu coloquei aqui uma hora de duração também de português do Instituto da OCP. Por quê? É ele que vai fazer a prova da DEPEN, não é? Então, você já vai ter questões de português aqui com tudo que você precisa saber de português do Instituto da OCP. Agora, vamos saber da Constituição de Roraima. Não esquecendo que semana que vem a gente tem um simulado para esse concurso. Sexta-feira. Toda sexta-feira aqui tem um simulado de uma banca diferente ou de um concurso diferente. Sexta-feira que vem, não é semana não. Semana aqui vai ser da Guarda Municipal de Cubatão. Semana que vem vai ser da DEPEN. Então, você não perdeu o simulado. Continua escrito aqui. É simulado de graça. É mapa mental de graça. É questão comentada de graça. Tudo aqui para vocês. Agora, vamos então direto na questão número 1 para não ter enrolação. Eu coloquei antes de começar cada tópico. Eu coloquei aqui escrito título. Título 1, não sei o que, não sei o que, questão. Depois eu coloquei capítulo 2, não sei o que, não sei o que. Do jeito que está no edital, eu coloquei aqui, coloquei a questão logo em seguida, tá? Então, vamos resolver nossa questão e o simulado na sexta-feira. Te espero aí. De acordo com a Constituição Estadual, constitui objetivo fundamental do Estado de Roraima A. Promover a igualdade entre os Estados B. Garantir o desenvolvimento nacional sustentável C. Definir as micro-regiões prioritárias para a produção de alimentos e demais explorações De acordo com as vocações naturais do Estado Incentivar o intercâmbio socioeconômico, cultural, político e ambiental com os países da América Latina É assegurar a observância do princípio da livre ocupação do território Bom, a gente tem aqui uma questão de lógica, pura lógica Porque cabe aos Estados apenas coisa referente ao Estado Ou seja, o Estado não manda em outro Estado O Estado não interfere em países O Estado interfere apenas dentro do seu Estado Com isso, a gente já mata essa questão Veja na letra A Quem tem que promover a igualdade entre Estado é a união, não o próprio Estado Então, não tem sentido nenhum essa letra A Já falei, Estado manda no Estado Se o desenvolvimento é nacional, então não cabe ao Estado Aqui deveria ser desenvolvimento regional Olhem no artigo 3º aí Nos incisos 2º, fara garantir o desenvolvimento regional Regional, hein? O erro da letra D seria intercâmbio dos Estados da Amazônia Legal Então, não tem nada de países da América Latina, tá vendo? A letra A falou de outros Estados, não pode ser A letra B falou nacional, também não tá falando do Estado E a letra D, tá falando de outro país, também não tá falando do Estado Só aí a gente já eliminou três questões Três alternativas E não tem essa livre ocupação do território Não, ser livre não tá regido por lei A ocupação do território tem as suas regras baseadas na lei Então, nosso único gabarito aqui é a letra C A letra C é um copia e cola do artigo 3º No seu inciso 6º Definir as micro-regiões prioritárias para a produção de alimentos E demais explorações de acordo com as vocações nacionais do Estado Tá vendo? Tá falando do Estado O objetivo do Estado tem que falar sobre o Estado Essa dica que eu te dou Vamos agora para a próxima questão Questão número 2 A Constituição do Estado de Roraima Prevê expressamente que Nas atividades produtivas A serem desenvolvidas no território estadual Observa-se-ão os seguintes princípios Exceto Letra A Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa B Da função social da propriedade Do meio ambiente ecologicamente equilibrado D Da razoabilidade e da proporcionalidade E Da dignidade da pessoa humana Vamos lá Na letra A Aqui gente Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa Estão expresso na Constituição Federal Ou seja, não está expresso Na Constituição do Estado Pois trata-se de um fundamento expresso na Constituição Federal No seu artigo primeiro No seu inciso quarto Muita gente vai errar essa aqui Porque vai lembrar lá Vai estar estudando isso aqui Porque vai cair também a Constituição Federal no concurso Muita gente vai guardar valores sociais Vai levar do sócio de Ivaplu Vai querer marcar a letra A Mas a letra A está errada Porque segundo o artigo terceiro O artigo terceiro que fala sobre os princípios O princípio da Constituição do Estado No artigo terceiro também você vai achar os objetivos Mas nesse parágrafo aqui Ele está falando exatamente dos princípios Não tem diferença E isso pode cair muito nessa prova Porque geralmente em direito condicional Eles costumam colocar um objetivo Como se fosse princípio E um princípio como se fosse um objetivo Então a sua obrigação é saber quais são os princípios E quais são os objetivos Para não ter essa confusão na hora da sua prova Então quais são esses princípios A dignidade da pessoa humana Que é a nossa letra E aí da questão A função social da propriedade Que é a nossa letra B Do meio ambiente ecologicamente equilibrado É a nossa letra C E da razoabilidade e da proporcionalidade Que é a nossa letra D E tem mais um que não caiu na questão Que seria os gerais da ordem econômica Se você for pegar a Constituição Federal Isso vai estar lá no artigo 170 Não vai estar lá nos princípios No início da Constituição Tá vendo que a diferença da Constituição Federal Com a Constituição Estadual Você tem que saber essa diferença Que vai realmente Vamos querer misturar as duas Constituições Como se uma coisa fosse de uma Mas está na outra Principalmente quando tiver questões aqui Da Constituição Estadual Vai pegar muita coisa da Federal E falar que está dentro da Estadual Saiba distinguir as duas Vamos para a próxima questão agora Número 3 A Constituição do Estado de Roraima Define os objetivos fundamentais do Estado Sendo eles, exceto Letra A Construir uma sociedade livre B Incentivar o intercâmbio socioeconômico, cultural, político e ambiental No âmbito do Estado da Amazônia Legal Construir de uma sociedade justa e solidária De garantir o desenvolvimento regional Objetivando o bem comum É incentivar o intercâmbio socioeconômico, cultural, político e ambiental No âmbito dos Estados da Federação Veja que o objetivo caiu novamente Objetivo e princípios vivem caindo em concurso público Presta bastante atenção nesses dois E veja esse erro Que é o mesmo erro da questão número 1 Porque sempre fala do âmbito da Federação Qualquer outra coisa Mas eles nunca falam Amazônia Legal Porque na Constituição Federal não tem esse aí da Amazônia Legal Só tem aqui de Roraima Então estiram ela E colocam no âmbito dos Estados da Federação Muito cuidado com esse inciso 3º Do artigo 3º também Isso tem bastante chance de cair nesse concurso ADPEN agora E como é que ele é errado? A gente já encontrou o erro Nosso gabarito aqui é a letra E Questão número 4 A Constituição do Estado de Roraima Prevê expressamente como um direito social Exceto A. O lazer B. A educação C. A saúde D. O trabalho E. O transporte Ó gente, tá vendo? Questão 2018 17 Tentando pegar questões bem atuais pra vocês E nessa questão aqui Tá querendo errada Porque ele falou exceto Tá querendo saber qual que não tá Expressamente como direito social na Constituição Então vamos no seu artigo 5º Da Constituição Estadual Artigo 5º Lá fala São direitos sociais A educação A saúde O trabalho O lazer Ou seja, já falamos A, B, C, D Que a única que não tá tendo aí é a D Mas além desses Temos também A segurança A previdência social A proteção à maternidade A infância E assistência aos desamparados Ou seja, todos esses aqui Podem cair no seu concurso Não é porque que nessa prova aqui Caiu apenas os 4 primeiros Que a sua cair só os 4 primeiros Não Decore todos Mas a prova ainda tá longe Então se você dá uma lida Nesses artigos Que vai cair no seu concurso Não é a Constituição toda, tá gente? Ó, você for lá no que concurso Querer pegar a questão lá Você vai achar que a maioria das questões lá Vai ser do legislativo Que não cai Só vai cair o executivo E o judiciário no seu concurso Poucos artigos Artigos lá da sua Constituição Que vai cair Você separa Copia eles Cola no outro Faz uma Constituição pequenininha pra vocês Que apenas os artigos que vai cair E leia ele Pelo menos de duas em duas semanas Até o dia de sua prova Chega lá Você já tá decorado todos eles São poucos Faça isso Então aqui o transporte Não é um direito social Então o nosso gabarito aqui é a letra E Questão número 5 A transferência temporária Da capital do estado de Roraima Para outra cidade Dependerá Letra A De autorização do presidente da república B Somente de autorização do governador do estado Através de decreto C De autorização do presidente do tribunal de justiça Do estado de Roraima D De decreto do governador do estado Com autorização da assembleia legislativa E De decreto do governador do estado Com autorização da assembleia legislativa Ouvindo previamente Ouvindo previamente o pleno do tribunal de justiça do estado Bom gente Caso seja transferida a capital de Roraima Para outra cidade A gente vai precisar de um decreto do governador do estado E uma autorização da assembleia legislativa Isso que está falando aqui no artigo 7 Da constituição de Roraima E segundo o artigo 7 Fala que a cidade de Uavista É a capital do estado de Roraima Quem não mora no estado Vai fazer essa prova aí Lembra da capital do estado Que pode cair no seu concurso Porém essa capital pode ser mudada sim Deixa o governador Faça esse decreto Está lá e cita um parágrafo único O governador com autorização da assembleia legislativa Poderá decretar Ou seja O governador vai fazer um decreto Com autorização da assembleia A transferência da capital Temporariamente Lembra dessa palavra Temporariamente Para outra cidade do território Tá gente Temporariamente Lembra bem disso Então a letra D Questão número 6 Com base na análise Da afirmação seguinte Formulada E com fulcro Na constituição estadual de Roraima Marque Alternativa correta A capital do estado de Roraima É boa vista Local Onde os poderes Têm sua sede Entretanto O governador Independentemente De qualquer autorização prévia Porém Considerando Os princípios Da razoabilidade E proporcionalidade Que regem A administração pública Poderá decretar A transferência Da capital Para outra cidade Do território Letra A Essa afirmativa está correta Pois O poder executivo É superior Aos demais Poderes do estado B A afirmativa está errada Pois Para haver transferência Mencionada É necessário A autorização Da assembleia Legislativa Sendo que tal transferência Ocorrerá Apenas de forma Temporária C A afirmativa está correta Pois Pois o governador A aprovação prévia De um premissito A ser realizado No estado Está vendo aqui Repetir o mesmo artigo Para resolver questões Sobre a constituição De Roraima O que a gente tem que fazer Ler a constituição De Roraima Todas as questões Estão Tem resposta Em algum artigo Está vendo que Esse artigo 7 Aqui são duas bancas Diferentes São anos diferentes Mas cobrou o artigo 7 Por que? É uma questão Que muita gente erra Então as bancas Vão continuar repetindo Esse mesmo artigo 7 Marque ele Na sua constituição E eu falei Na questão anterior Para você lembrar Da palavrinha Temporariamente Porque aqui Falou Aqui Aqui A afirmativa está errada Pois haver transferência Emissionada Necessária Autorização Da assembleia Legislativa Já disse Na questão anterior Também Sendo que Essa transferência Ocorrerá Apenas de forma Temporária Então para essa próxima Você vai guardar O governador Faz o decreto Autorização Da assembleia Legislativa E a forma É temporária Essas três coisas Decreto Governador Autorização Da assembleia E de forma Temporária Então nosso gabarito Aqui é a letra B Na letra A Falou aí Que o poder executivo É superior aos demais Está errado Nenhum poder É superior aos outros Sempre que fala Que um poder é superior Ao outro Está errado Lembrando também Que poder judiciário Não tem nada a ver Com essa história De transferência Então já cancelamos A letra C E a letra D E também não temos Prebicito Lembra Decreto Governador Autorização Da assembleia E de forma temporária Gabarito Letra B Número 7 Em conformidade Com a Constituição Do Estado De Roraima Assinar a alternativa Correta A Em hipótese Alguma O Estado Intervirá No município B A Constituição Estadual Possui Um catálogo Ou rol De direitos Fundamentais Semelhantes Ao previsto No artigo 5º Da Constituição Federal A propriedade Privada É enumerada Como um direito Social D Os municípios Não possuem Constituições Próprias Sendo regidos Pelas respectivas Leis orgânicas Que observarão Os princípios Da Constituição Federal E da Estadual É o governador Com autorização Da Assembleia Legislativa Poderá decretar Transferência Da capital Temporariamente Para outra cidade Do território Nacional Uma questão Que precisou De vários Artigos Para responder Um deles É o artigo 7º De novo Que a gente já viu Aqui nas duas questões Anteriores Como é que você vai Transferir a capital De um estado Para outro estado Porque Ela está falando Que qualquer cidade É território Nacional Então A capital de Roraima Vai ser Uma cidade De São Paulo Não tem jeito Tem que ser Dentro do estado Por isso Que a letra E Está errada Quando a questão Vim com palavras Como nenhuma Sempre Jamais Impótese alguma Todos esses casos Que eu falei Que a questão Vai estar errada Pois sempre existe Alguma exceção Na lei Por isso Eu já te falo Que a letra E Está errada E para encontrar Questões erradas Como essa Tem aqui já Um vídeo Aqui no canal Que fala Como acertar Aquela Se a gente não sabe Lá eu te ensino Exatamente Essas técnicas Aqui Como eu falei Nessa letra A Aqui Assista o vídeo Está bem bom Lá no início Do canal Você vai encontrar Agora vamos Na letra B Por que a letra B Está errada Que o catálogo Dos direitos fundamentais Aqui é bem diferente Da constituição federal Pega as duas constituições E olha a diferença E a letra C Está errada também Que a propriedade Privada Não é um direito Social Direitos sociais Está no artigo Quinto Coloquei na tela Para vocês É educação É saúde O trabalho O lazer Segurança Previdência social Proteção Maternidade Infância Assistência Aos desamparados Na forma Disposto Na constituição federal Não tem nada Falando sobre propriedade Privada Por isso a letra C Está errada Então já falei Que o erro Da A Da B Da C E da E A única que sobrou Aqui é a D Que é o nosso artigo 15 No artigo 15 Fala aqui Que a lei orgânica Municipal Observe os princípios Da constituição federal Ou seja Exatamente Quase igual Que está na letra D Nosso caparito Então a letra D Baseado no artigo 15 Número 8 Segundo a constituição Do estado de Roraima É correto afirmar que A fiscalização dos municípios Será exercida Pelo letra A Tribunal de Contas Do Estado E pelo Poder Executivo Municipal Na forma Da lei B TCE E pelo Poder Executivo Estadual Na forma Da lei C Pelo Poder Legislativo Unicamente Através Do TCE E das comissões Parlamentares De inquérito D Pelo Poder Legislativo Estadual Através De comissão Parlamentar Própria Pelo TCE E pelo Poder Executivo Municipal Na forma Da lei Bom Segundo o artigo 16 Nosso gabarito aqui É a letra A Porque a fiscalização Será exercida Tanto pelo Tribunal De Contas Do Estado Quanto pelo Poder Executivo Municipal Está certinho Mas eu achei ela Meio incompleta Porque Segundo o artigo 16 A fiscalização Do município Será exercida Também pelo Poder Legislativo Municipal Nossa letra B E que falou Executivo Estadual Executivo Municipal Estão falando de Município Executivo Municipal A letra C Poder Legislativo Estaria certo Mas colocou Unicamente ele Unicamente deixou ele errado Ele falou Legislativo Estadual A gente está falando De município Se é município É municipal Está vendo A gente tem que pegar Essas pegadinhas Na hora dessa prova Colocou Estadual Mas está falando De município Só com isso Você já cortaria Letra B E letra D Está vendo Eliminaria Duas alternativas E de quatro Você ficaria Apenas com duas E palavras Já falei Jamais Unicamente Sempre Sempre É alternativa errada Também eliminaria C Ok E se eu não soubesse A matéria Eu marcaria letra A Mesmo não sabendo Está vendo Falou municipal Então cancelo A B e a D Falou unicamente Eu vou cancelar Letra C também Sobrou a letra A Cabarete letra A Questão número 9 De acordo com a Constituição do Estado De Roraima O governador do Estado Desde que Tem aprovação Da maioria absoluta Dos membros do TJ Poderá alterar A remuneração Dos servidores públicos Estaduais Mediante decreto Vamos direto agora Para o artigo 20 Como eu falei Toda questão Tem seu artigo Como resposta E a resposta Dessa questão 9 É o artigo 20 Que fala que A remuneração Dos servidores públicos Somente poderão ser Fixados Ou alterados Por lei Específica Ou seja Não pode ser Por decreto É por lei Então se você quer Acertar todas as questões Da Constituição De Roraima Você tem que fazer o que? Leia a Constituição Já falei É pouca coisa Gente Não está pedindo A Constituição inteira Olha onde está O que está pedindo Copie Cole Faça A sua própria Constituição Toda a resposta Está em algum artigo Então nosso gabarito Aqui é errado Aqui não é Com várias alternativas Aqui é só certo Errado Que é a questão Da CESP Então o gabarito Aqui é errado Questão número 10 Considerando O regime jurídico Único E o plano de carreira Dos servidores Estaduais E municipais Do Estado De Roraima Conforme a Constituição Do Estado Os Letra A Acréscimos Pecuniários Percebidos por servidor público Serão computados E acumulados Para fins de concessão De acréscimos Ulteriores Sob o mesmo título Ou idêntico fundamento D. Membros do poder judiciário Do ministério público Da defensoria pública I. Seria um NEM Também por causa de um I E um NEM Trocado Você erra uma questão Às vezes você decorou A Cresce Pergunaram Servidor público E ler o batida E ler o I Mas é NEM Por causa de um I E você errou E a letra B Por que a letra B Isso é errada? Porque não pode ser maior Que o poder executivo Está na Constituição Federal Isso A letra C Está igualzinha Aqui É o artigo 27 E a letra D Não existe Essa dispensa De publicação No alto dos valores Subsídios Tem que ter Essa publicação Sim Imposta de judiciário Ministério público Defensoria pública Então o nosso artigo É a letra C Nosso gabarito Da questão Tudo um copia E cola E você está gostando Das questões Inscreva no canal Gente Eu preciso da sua ajuda Eu preciso de você Que vai continuar Colocando mais questões Mais questões Talvez o segundo vídeo Que eu estou fazendo Da Constituição Aqui de Roraima Você não acha Em outros canais Vídeos sobre isso Você vem colocando aqui Vídeo Que os outros canais Grandes não colocam Olha qual matéria Que nós estamos tendo Você pode deixar aqui Comentário também Qual que é o próximo vídeo Que você deseja Qual que é a matéria Que você não está encontrando O que você quer Coloca aqui no canal Eu farei alguns mapas mentais Para esse concurso também Então Para você não perder Nenhum mapa mental Ah Vai ter também Um simulado Para esse concurso Totalmente de graça Então Para você não perder Nada disso Inscreva-se no canal Você vai ver Vai ajudar muito Na sua aprovação Então vamos agora Para a próxima Questão Questão número 11 Com base na Constituição Do Estado de Roraima Julgue os itens A seguir Relativos A Administração Pública E ao Poder Judiciário Na Administração Pública De Roraima Ao menos 20% Dos cargos Em comissão Assim como Das funções De confiança Devem ser Exercido Exclusivamente Por servidores Ocupantes De cargo Efetivo Declarados Estáveis Ou cedidos Para o Estado De novo De novo 20% É um sinônimo Que também pode ser 20 21 22 Mas não pode ser 19 Não pode ser Menos do que 20 Trocou a palavra? Trocou É sinônimo? É Esse aqui foi a pegadinha Porque muita gente fala assim Não é essa palavra que está lá Mas não é Mas é o mesmo sinônimo O mesmo significado Então a questão está certíssima Sim A questão da CESP É uma questão um pouquinho antiga Mas é bom para a gente atualizar É bom para fixar a matéria Porque a matéria não mudou E a Constituição é a mesma Então está tudo certinho A barita aqui Certo Número 12 Nos quatro anos posteriores Ao termínio do exercício do mandato O governador também terá o direito Letra A A segurança policial militar ou civil A sua escolha Com efetivo máximo de seis homens B A segurança policial civil A sua escolha Com efetivo máximo de seis homens C A segurança policial militar Ou civil A sua escolha Com efetivo máximo de cinco homens D A segurança policial civil A sua escolha Com efetivo máximo de cinco homens Essa questão aqui é inédita Que eu fiz aqui para vocês Em 2020 Porque não achei questões Sobre essa matéria aqui do edital E não queria deixar em branco Porque eu rolei O que eu acho que vai cair lá no seu concurso Exatamente a parte que tem número Números adoram cobrar número Realmente, quatro anos posteriores Ao termínio do exercício do mandato O governador terá direito A segurança policial militar ou civil Ou seja, uma ou outra Não é militar e civil não Você pode colocar um I lá também A sua escolha Vai escolher um dos dois Não os dois Com efetivo máximo de seis homens Ou seja, não precisa ser seis É máximo de seis Então, se colocar lá Geralmente, eles vão inventar lá Uma historinha com o governador Não sei o que Não sei o que E escolheu quatro policiais militares Para não sei o que Não sei o que Tá certo? Tá Quatro É, o máximo seis Quatro não passou de seis Então, quatro tá certo também Fica ligado nisso É máximo de seis Não quer dizer que tem que ser seis A letra B Não colocou militar Colocou só civil A letra C Colocou civil Militar Colocou no máximo Em cinco homens Na verdade, é seis E a letra C Colocou só civil Esqueceu do militar E ainda colocou que é cinco homens Sabe? Então, é tudo errado Então, o nosso gabarito aqui É a letra A Lembra? No máximo, cinco homens Ou civil Ou militar Nunca os dois Questão número treze São órgãos do poder judiciário Exceto letra A O tribunal de justiça B O juízes de direito E juízes substitutos C A justiça militar D O juizados imparciais Essa aqui é uma questão clássica Que eu já vi caindo em TRE Eu já vi caindo em TJ Você já vi caindo Até em TRF Porque sempre Que faz uma prova Para o poder judiciário Sempre se pergunta Quem são órgãos Desse poder E o órgão do poder judiciário Segundo a constituição De Roraima São Está no artigo 68 O tribunal de justiça O tribunal de justiça O tribunal de justiça Tribunais do júri Os juízes de direito E juízes substitutos Sim, juiz é sim um órgão Muita gente acha que juiz não é E erra A gente acha que realmente o órgão É só parede Não é parede É geralmente pessoas também Juízes também A justiça militar É um órgão As pessoas acham Só tribunal que é um órgão Não A justiça também é um órgão Os juizados especiais Também é um órgão Do poder judiciário Os ajuizados de pequenas causas E os juizados de paz São todos órgãos Do poder judiciário O único que não é E juizados Imparciais Nem existe isso Então o nosso gabarito é letra D Porque está querendo É errada Tem que pegar bastante Nesse acerto A banca adora qualquer acerto A gente vai lá Marca certa Mas não é certa É querer errada O gabarito aqui é letra D Número 14 Aos juízes É vedado letra A Exercer Ainda que Em disponibilidade Outro cargo Ou função Salvo um de magistério B Receber A qualquer título Ou pretexto Custas Ou participação Em processos C Dedicar-se A atividade Político-partidária D Inamovibilidade Salvo por motivo De interesse Público Bom, essa questão aqui está querendo saber O que é vedado Ao juiz E o que é permitido Ao juiz Como está querendo saber O vedado Então vai ter Três vedações E uma que não é Uma coisa que é permitida E segundo o artigo 73 Que fala Quais são as Vedações Ao juiz E a primeira delas O primeiro inciso É a nossa letra A Copia e cola Da letra A O inciso 2 É a copia e cola Da letra B E o inciso 3 Então a única coisa que é permitida Está no artigo 72 Aos juiz Aos juízes que gozam Ou seja O juiz vai gozar Da seguinte garantia Inamovibilidade Salvo por motivo De interesse Público Além desse Vai ter a Inredutibilidade De vencimentos E também vai ter Vitalicidade Para o juiz de primeiro grau Só será adquirida Após dois anos De exercício Dois inciso Ou dois artigos Artigo 73 Você vai ver a vedação Artigo 72 Você vai ver as garantias Que os juízes têm E nosso gabarito Então aqui é a letra D Atenção número 15 Com base na Constituição do Estado De Roraima Julgue os itens A seguir Relativos A administração Pública E ao poder Judiciário O judiciário Possui autonomia Administrativa E financeira Cabendo ao Tribunal de Justiça Do Estado De Roraima Elaborar A proposta Orçamentária Relativa A esse poder De acordo Com os limites Estipulados Conjuntamente Com os demais Poderes Da lei De diretrizes Orçamentárias Outra questão Copia e cola Copiou Do artigo 69 Está vendo Que é a mesma coisa No artigo 69 Questão da banca CESP Para o TJ Vai anotando Todos esses Artigos Que estou falando Aqui nesse vídeo Porque Quem tem mais Chance de cair É artigo E já caiu E não precisa Estudar doutrina Para isso não Para essa matéria Você tem que saber Apenas decorar Artigo Leia Para o menos De duas em duas Semana Dá uma lida Na constituição Já te falei São poucos Artigos Então nosso gabarito Aqui é certo Questão de certo E errado Gabarito Que certo E Questão número 16 São princípios institucionais Do ministério público Bom Questão de princípios Sempre cai em concurso Então resolvi colocar aqui Quais são os princípios Do ministério público Para você não confundir Com o princípio da constituição Com o princípio Da defensoria pública Cada um tem seu princípio E qual seria o princípio Do ministério público Isso é o que fala O artigo 87 Em seu parágrafo único Vamos ler Parágrafo único Do artigo 87 São princípios institucionais Do ministério público A unidade A indivisibilidade E a independência funcional Ou seja Nossa gabarita aqui É a letra A Por quê? Na letra B Tiraram o D Aí ficou Invisibilidade Não é invisibilidade Nossa Não é invisível não E aí colocou dependência Não é dependência É independência funcional E a letra D Colocou os dois Erros Tanto da B E quando da C Juntou esse Numa alternativa só Tá vendo que mudou Uma letrinha Uma palavrinha Sempre é assim que eles fazem Por isso De decorar Você tem que decorar A palavra inteira Tá gente Decorar inteira Porque se você arrancar Uma palavrinha Você vai lembrar Que tá faltando uma E o nosso gabarito Aqui é a letra A Número 17 São princípios institucionais Da defensoria pública A A A unidade A indivisibilidade E a independência funcional B A unidade A indivisibilidade E a autonomia funcional C A unidade A indivisibilidade E a independência funcional E D A unicidade A indivisibilidade E a autonomia funcional Viu como confunde princípios? Aqui já deu princípio Da defensoria pública A gente não há mais Um ministério público Então se fosse um ministério público Seria a letra A Nosso gabarito Porém na defensoria pública A gente não tem Independência funcional As duas primeiras Tá certa Unicidade É princípio dos dois Indivisibilidade Também princípio Tanto da defensoria Quanto do ministério Porém Independência funcional É apenas O ministério público Aqui temos A autonomia funcional Da defensoria pública Seria a autonomia funcional Tá no artigo 102 No seu parágrafo primeiro Lá fala Que são princípios institucionais Da defensoria pública A unicidade A indivisibilidade E a autonomia funcional Viu como que tá Pra fazer uma pegadinha aí Viu? Fica muito atento Que isso é uma ótima questão Pra cair em prova Tá uma ótima questão Misturar essas duas matérias Lembra Se encontrar princípio Lá nessa matéria Circule grave Cabareto letra B Questão número 18 A segurança pública Dever do Estado Direito e responsabilidade De todos É exercida Para assegurar A preservação Da ordem pública Incolumidade Das pessoas Do patrimônio Do meio ambiente E do pleno E livre Exercício Dos direitos E garantias fundamentais Individuais Coletivos Sociais E políticos Estabelecidos Nesta E na Constituição Federal Por meio Dos seguintes Órgãos Letra A Polícia Civil Polícia Militar Corpo de Bombeiros Militar B Polícia Civil Polícia Militar Corpo de Bombeiros Militar E Polícia Federal C Polícia Civil Polícia Militar Corpo de Bombeiros Militar E Polícia Penal D Polícia Civil Polícia Militar Corpo de Bombeiros Militar E Guarda Municipal São aqui uma copia e cola do artigo 175 E nele fala que são órgãos A Polícia Civil A Militar O Corpo de Bombeiros E a Polícia Penal Nosso gabarito aqui é a letra C É um hiper mega difícil Por quê? Tudo aí parece ser polícia Tirando a Guarda Municipal Tudo é polícia Mas a gente tem que ficar bem atento A gente tem que ficar bem atento quais são e quais não são os órgãos Então fica a dica Decore certinho Guarde esse artigo 175 E tem grande chance de cair na prova também Então gabarito aqui é a letra C Número 19 O quadro de servidores das polícias penais Será preenchido exclusivamente Exceto por Letra A Meio de concurso público B Meio da transformação dos cargos de carreira dos atuais agentes penitenciários C Por meio dos cargos públicos equivalentes D Do contrato público Voltamos novamente aqui com o nosso artigo 175 Porém dessa vez é o parágrafo segundo O quadro dos servidores das polícias penais Será preenchido exclusivamente por meio de concurso público Da transformação de cargo de carreira dos atuais agentes penitenciários E dos cargos públicos equivalentes Então não está falando nada aí em meio de contrato E como a questão está querendo o exceto Ou seja, está querendo aquela errada Lembra o exceto está querendo a errada Tem três certas e uma errada A letra D é a nossa errada Eu estou vendo muita gente aí que ainda não se inscreveu no canal Por que você não está escrevendo? Olha o tanto de questão aqui O segundo vídeo dessa matéria aqui E não esqueça de ver também o vídeo de português Coloquei lá uma hora de duração apenas de português Apenas com questões do Instituto AOCP Ou seja, essa prova caiu no Instituto AOCP Eu fiz uma hora de duração que nem esse vídeo aqui Peguei tópico para o tópico do edital E coloquei lá direitinho tudo bonitinho para você Você vai perder essa? Então não perca E tem o simulado também Não esqueça, semana que vem temos o simulado também Para esse concurso ADP Então o canal que te dá o simulado de graça Que te dá questões comentadas de graça Que te dá a revisão que você precisa de prova tudo de graça Você não vai se inscrever no canal? Você vai perder essa oportunidade? E deixe aqui também um comentário Falando qual que é o próximo vídeo que vocês querem E aí 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 E aí